Olá você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas nós estamos no núcleo 16 da cidade nova 3 zona norte da capital havia um incêndio numa área verde e os bombeiros chegaram a cerca de 3 minutos e iniciaram rapidamente o combate a esse incêndio a fumaça toma conta um pouco aqui dessa região apenas uma viatura dos bombeiros está sendo suficiente para controlar esse fogo aqui esse é um terreno cercado ou seja ele tem proprietário e fica bem próximo de residências para você que conhece essa região esse incêndio no na vegetação fica em frente à igreja de São João no núcleo 16 da cidade nova o bombeiro faz o combate ao fogo a fumaça negra ela subiu um pouco e você vai vendo que alguns motoristas eles passam diminuem a velocidade ao passar por aqui é mais para olhar aquela curiosidade do cidadão motorista nesse combate ao incêndio a gente vê apenas um bombeiro militar que agora o que tudo indica ele parou um pouco o jogar o ato de jogar água a gente vai verificar se ele ainda vai jogar mais água ou não ele pediu para a viatura parar um pouco mais próxima do incêndio é o que nós vamos fazer também a gente vai para um novo ponto por aqui observamos que os bombeiros conseguiram apagar as chamas que já estavam altas na vegetação e vão continuar a jogar mais água o bombeiro ele subiu na viatura e de cima da viatura o bombeiro vai jogar a água no local é nesse momento que você vê aí nós lembramos que Manaus tem sofrido bastante com incêndios criminosos não sabemos se esse é o caso aqui deste local mas o que a gente tem notado é que o fumaceiro de incêndios ocorridos na região metropolitana acabaram prejudicando bastante a capital amazonense e parte da região oeste do estado do Amazonas recentemente aí você vê o combate dos bombeiros nesse trabalho muitos dos nossos seguidores criticando as pessoas que tocam fogo em áreas verdes só para que você tenha uma ideia esse fogo estava alto estava chegando a rede de baixa tensão que passa aqui nesse local agora fica a fumaça e a ação dos bombeiros para que não reste nenhuma possibilidade de que o fogo volte a atingir a vegetação a você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas você vê imagens do núcleo 16 do bairro Cidade Nova Cidade Nova 3 começou uma vegetação aqui numa área que é particular tanto é que ela é cercada chamaram o corpo de bombeiros chamaram o corpo de bombeiros que imediatamente chegou ao local há cerca de 5 ou 6 minutos e já iniciou o combate às chamas os nossos seguidores a gente agradece a participação alguns deles criticando a atitude de algumas pessoas que jogam fogo na vegetação que queimam a vegetação e também pedindo proteção aos bombeiros o trânsito não está sendo afetado está fluindo e a qualquer momento a gente vai voltar com outras informações atual 5 anos o site de maior credibilidade do Amazonas o Bluetooth o Bluetooth Obrigado.